Música Na semana passada a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa e o Ministério Público apresentaram projetos de reforma da Praça da Bandeira que você pôde acompanhar a matéria exclusiva aqui no portal da TV Bom Jesus Baseado nos critérios do Ministério Público, os comerciantes criaram um novo grupo que irá apresentar medidas de melhoria e sugestões para comercialização de produtos e serviços no mercado Eu acredito que vai melhorar até a vendagem para todo mundo, o comércio vai melhorar muito então por isso que a gente tem que correr atrás, a associação é coisa séria Ficou decidido o ato da fundação da associação para se registrar em cartório e a associação passar a existir oficialmente dentro da lei, como exigiu o promotor Então a gente unido, a gente consegue ter mais poder com o poder municipal, com os governantes da cidade A Prefeitura quer organizar a praça, então com a associação também automaticamente nós vamos se organizar e acho que com certeza vai melhorar bastante A Associação dos Comerciantes, criada nesta terça-feira, tem como intuito unificar e organizar o comércio na Praça da Bandeira por onde passa milhares de visitantes e romeiros durante todo o ano Na última reunião que a gente teve com o prefeito, o prefeito pediu para fazer em sorteio e a gente conversando entre a gente e o nosso comércio, não achamos certo porque, exemplo, tem uma barraca na frente, não que eu não tenha, outras pessoas tem abre o ano todo, aí for sorteado e ele cair no final, ele vai perder no comércio dele daí a gente entrou em consciência de todo mundo e sugerimos para ter que continuar todo mundo no seu lugar por isso que a gente reativou a associação A mudança já começa pelo próprio nome da associação, que antigamente era a Associação dos Barraqueiros e hoje já passa a ser a Associação dos Comerciantes da Praça da Bandeira e agora